Trinta toneladas de embalagens foram entregues pelos produtores de Pato Branco em 2023, no Sudoeste, 820 toneladas. De acordo com o presidente da Associação dos Revendedores de Insumos do Sudoeste do Paraná, a Arias, isso significa que 42 carretas de embalagens vazias foram recolhidas em 2023. Fundada em dezembro de 2000, tem 78 associados nos 42 municípios do Sudoeste do Paraná, entre revendas e cooperativas. Sua sede está localizada em Pato Branco e a central de recebimento das embalagens de defensivos em Francisco Beltrão, gerenciada pela Impev. O Sudoeste do Paraná é um espelho para o Brasil. Nós temos aqui uma coleta de 95% de todos os defensivos que são vendidos. Então, graças a Deus, nós temos um índice muito bom. Hoje nós temos vários produtos, subprodutos que são feitos dessa embalagem. Essa embalagem vem para o sistema, nós levamos com o caminhão lá em Francisco Beltrão, onde ela é processada, prensada, separada por tipo de plástico, por tipo de embalagem, e dali ela segue para frente para a cicladora. Umas estão em São Paulo, outras em Maringá. Então, tudo se aproveita. O produtor hoje pode trazer todas as suas embalagens, a embalagem de adubo folhar, a caixa de papelão, que também faz parte do sistema, a gente recolhe o papelão também. E esse produto vira vários utensílios, corda de varal, conduíte de eletricidade dentro da construção civil, caixa de bateria, carrinho de pedreiro, embalagem de óleo lubrificante dos motores dos carros. Então, tem vários subprodutos que a gente aproveita dessa embalagem. E uma boa parte dela vira embalagem de novo de defensivo. É importante que o sistema saiba que uma boa parte disso está sendo reaproveitado pelo próprio sistema, pelas recicladoras que fazem embalagem de defensivo naturalmente. Desde a sua fundação, a equipe organiza cronogramas para que os produtores possam fazer a devolução das embalagens vazias. Em Pato Branco, começa neste mês de fevereiro. No dia 26, começa a nossa coleta no município de Pato Branco pela Fazenda da Barra. Então, em Pato Branco, nós temos 10 comunidades que estão sendo atendidas próximas da casa do produtor. E a gente pede que ele participe desse processo, que ele devolva a sua embalagem, que ele já vá fazendo uma preparação dessas embalagens, olhando as lacres, olhando se estão sendo tripes lavadas, aquelas embalagens que têm alguma pendência, que possam organizar isso já. Porque o que a gente não quer é que ele leve multa. Então, que ele traga as embalagens como o sistema pede, tripes lavadas. Outro mercado bem importante que a gente quer alertar o produtor, que houve, nos anos anteriores, umas embalagens que estavam manchadas, com uma borra por dentro, e essas embalagens estavam gerando multa para o produtor. Então, o que a gente pede é que ele traga de volta essa embalagem, que ele não faça uma destruição lá na propriedade. Ele não precisa fazer isso porque essa embalagem, a gente acertou com o IPEV, ela não vai mais ser passível de multa. Então, ele pode trazer essa embalagem, que houve um esforço da parte dele de lavar, de perfurar, de tirar o lacre, mas, mesmo assim, ela não limpou, porque o produto adere. Quando ele usa a metade da embalagem, aquela outra parte fica aderido no fundo da embalagem. Então, agora ele pode trazer essa embalagem, que o sistema vai assumir, vai mandar para a incineração. Esse custo todo vai ser amortizado pelo sistema e ele não vai mais ser passível de multa por essa embalagem. Então, a gente só quer que ele faça a tripse lavagem e traga as embalagens adequadamente. Pode trazer as caixas de papelão, os lacres, o saco de resgate com aquelas embalagens aluminizadas, aquelas embalagens que não são tripse lavadas e as de tratamento de sementes separadas naquele saco de resgate. O produtor precisa aportar documentos na hora da entrega das embalagens. O produtor traga o seu CPF ou uma cópia de uma nota fiscal onde ele compra o seu insumo, porque isso vai ser gerado em um recibo de entrega e nesse recibo consta o endereço dele, o nome correto e o CPF. Então, o que a gente também pede, tem famílias que compram o defensivo em vários nomes dos familiares. Então, é importante que ele traga todos os nomes corretamente escritos ou uma nota de cada um, porque lá também vai ser lançado um recibo com o CPF e o endereço para cada nome do familiar dele, que ele deva distribuir essas embalagens, porque são grupos familiares e, às vezes, eles misturam todas as embalagens. Não há nenhum problema. O importante é que ele traga os nomes corretos com o CPF para que o recibo saia de maneira adequada, porque esse recibo fica armazenado no sistema e, se um dia houver uma fiscalização, ele tem como comprovar que ele devolveu a embalagem em todos os nomes daquelas pessoas familiares que ele comprou o defensivo agrícola. Todo produtor pode acompanhar o calendário e horário do recebimento itinerante do seu município no site áreaspr.com.br. Aquele município que ainda não está no cronograma precisa aguardar a atualização. Com um pouquinho de dificuldade, nesse momento, de informar os municípios no site, porque nós temos um volume grande de embalagem para serem processadas lá na unidade em Francisco Beltrão. Então, assim que a gente conseguir dar fluxo, a gente já vai colocar no site os próximos municípios para que o pessoal já fique se organizando, sabendo qual a data e tal. Então, a gente está trabalhando com um calendário em mais ou menos de 30 dias de antecedência. Então, os municípios, para abril, para frente, ainda vão ter que aguardar um pouquinho que a gente vai pôr essa informação mais na semana que vem ou na virada do mês no site da Áreas. Mas fiquem tranquilos que vai ter coleta em todos os municípios. A gente tem um compromisso com o poder público que a gente não vai deixar nenhum município para trás. A gente vai coletar em todos eles.